Yo família, daqui fala o vosso boi, dar os boi, estamos aqui mais uma vez no canal TV Mocundo News, o canal que não tem nada de bunglebang, aqui só falamos a verdade. E a família, estamos aqui para contar um bocado acerca da vida do ex-presidente do Gabão e também do novo presidente que foi já derrubado, já já, um dia, dois dias atrás, ok minha família? E é o seguinte minha família, vamos falar um pouco ainda, vocês vão conhecer um bocado da vida daqueles madiês e porque aconteceu este golpe de estado, ok? E você quer conhecer, quer saber porque aconteceu este golpe de estado? Então fica aqui até o fim, por favor, e também deixa já aquele like muito bonito, subscreva no canal, ativa as notificações para que o YouTube entenda que nós estamos a trabalhar, né? Porque assim você vai ser recomendado nos nossos vídeos, ok? Todos os dias, porque nós postamos vídeos todos os dias aqui no canal, ok? Então minha família, antes de nós entrarmos na nossa matéria, eu quero pedir você, ou seja, pedir não, quero te dar um anúncio, né? Muito bonitinho, ok? Você que é músico, você que é produtor e você que é DJ, né? Aqueles DJs que tocam na festa, né? Eu quero te apresentar aqui um site, ou seja, este site comercializa beats e este site chama-se A Granda Soul, ok? E na Granda Soul você encontra os melhores beats, de hip-hop até a kizomba, ou seja, ali você encontra o beat de Geruzuki, encontra o beat de Garrachinha, Afro-Nádia, Afro-Beat, Afro-Pop, Afro-Dance, então minha família Afro-House, você encontra beat de romântica, de Kuduro, de Rap, Drill, todo tipo de beat você encontra na Granda Soul. E a preço sensível, ok? Um preço assim básico, mano, ok? Mas é beats mesmo, benga, ok? Você que queres ter um beat para lançar o teu novo benga, já te disse, é na Granda Soul. O link deste site está aqui na descrição, o primeiro link, você clicando lá, vai entrar aonde? Neste site, para você comprar o teu melhor beat, ok? E também o segundo link para você conhecer um bocado dos seus trabalhos aqui no YouTube, ok? O link do seu canal do YouTube, vai conhecer um bocado desses trabalhos deles, ok? Se você gostar, então clica lá também no link. Mas antes de você entrar lá, por favor, fica aqui até o fim para você conhecer um bocado da história, ou seja, das regalias que estes camaradas que sofrem o golpe de Estado, né, tem, ok? Então vamos lá, né? Primeiramente, este país Gabão, né, foi governado por um presidente que se chama Omar Bongo, ok? Este Omar Bongo, que é ex-presidente do Gabão, tinha 70 contas bancárias em quase toda a parte do mundo. Ou seja, vamos falar até principalmente desses países europeus, ok? E depois ele também tinha 39 apartamentos, ok? 39 apartamentos, duas Ferraris, seis carros Mercedes-Benz, três Porsche e um Bugari em França, ok? Veja só o tamanho, ou seja, a tamanha riqueza que este mais velho tinha. Você acha que isso aqui conseguiu dignamente? Não, rodou o horário público. Vocês vão perceber? Roubou o horário público. E depois, ele governou, né, por 42 anos, desde 1967 a 2009. É outro MPLA, ok? É outro MPLA, são camaradas, são compadres, ok? E depois, quando ele sai em 2009, em vez de entregar a um partido da oposição, né, Ou seja, né, um partido da oposição, um maior partido da oposição, sei lá o que, não. Entrega o poder a seu filho, né, que se chama Ali Bongo. É o presidente desde 2009. Começou a governar em 2009, né, e ele acaba de ser derrubado por um golpe de Estado, ok? E aí, ele foi derrubado por um golpe de Estado, né, este camarada, né, este filho do ex-presidente também. Eu tenho a certeza que foi um corrupto, foi também um indivíduo que, sem caráter, porque roubou tanto o horário público, né? E aí, o presidente, né, deposto do Gabão, Ali Bongo, quem, né, que foi o novo presidente, né, que é o filho do mais velho Bongo, Certa vez, importou neve da Europa para o palácio presidencial, para que a sua família pudesse ter um Natal com neves. Minha família, esses presidentes de África, não, sinceramente, sinceramente, tenha coragem, ok? Aqui diz também que 33,4% da população do Gabão vive na pobreza. Mesmo depois desses anos todos de desgovernação, esse sujeito ainda quer mais cinco anos de poder presidencial, ou seja, poxa, vou tomar like esse mais velho, tenha vício, tenha vício, né? E depois, assim, apesar da sua saúde frágil, depois de sofrer em 2018, né, um ataque vascular cerebral, Ali Bongo insiste em decidir a vida de milhões de pessoas, né, né, candidatando a sua própria sucessão contra a Constituição que foi alterada para acomodar o seu desejo insanciável de poder. Foi preciso um golpe, né, militar para removê-lo, né? África está a levantar-se contra a ditadura. Sim, a África está a levantar-se contra a ditadura. Agora, eu deixo aqui uma pergunta a todos os angolanos. Nós vivemos num país ditatorial ou não? Será que a Angola merece mesmo um golpe de Estado? Ou seja, será que o nosso governo merece ou precisa de um golpe de Estado para ser removido deste poder? Será que o Jeló precisa disso? Por favor, responda aqui na descrição, né, ou seja, nos comentários, né, responda por favor, porque o seu contributo é muito importante aqui no canal, ok? Por quê? Porque nós também já estamos aqui saturados, porque aqui só entra quem é do regime, só entra quem é cambador fulano, só entra porque eles é que devem governar. São mais de 40 e tal anos de desgovernação, então nós também já estamos saturados, ok? Ou seja, saturados. Então, minha família, esta aqui foi a pequena história deste país gabão, que se encontra em um conflito de golpe de Estado, né? São países, eu até fico bem mal aí, que são países que normalmente, que tem muita riqueza assim como Angola, né? Países que a população deste país não deveria sofrer, né? Não deveria estar desse jeito, né? Deveria ser um país desenvolvido já, ou então em desenvolvimento. Mas, mano, estão sofrendo bastante, né? Mas, minha família, nós sem eles estamos aqui, mais uma vez, você que é músico, você que é DJ, você que é produtor, e você que gosta de um bom beat para lançar a sua música, por favor, por favor, vai neste grande site, a grande ação, para você comprar o seu melhor beat, para lançar o seu novo bengue. Nós sem ele, gripap, daqui falamos o boi, das boi, get it, get it!